Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui galera para o unboxing do PES 2017 É galera, estamos aqui ó, prontinho já para gravar o nosso notebook aqui para começar a gravar as gameplays Vamos abrir aqui a embalagem Lembrando que, se você está vendo esse vídeo hoje, hoje mesmo já sai aí o Rumo Estrelato, o Master Liga Tudo que tem direito aqui no canal, aí o PES para o Play 4 Tudo pronto, tudo certo, o joguinho está aqui na mão Se você não for inscrito, se inscreva para acompanhar aí tudo do PES 2017 Vamos colocar ele aqui no Play 4 Isso aí, só dá aquele tempinho para instalar, beleza? Temos aqui ó, Campeonato Brasileiro, Liga BBVA Algumas ligas que saíram, mas é mais importante essa daqui, a nossa é a brasileira Tem um tempo para instalar, já instalou? Rápido hein, já cadê o controle? Já iniciou, opa vai demorar um tempinho aqui galera O seguinte, é isso aí, o unboxing está feito, vamos curtir aí Se você não for inscrito, deixe seu like, participe aí de tudo que vai rolar do PES 2017 Um abraço a todos e vamos curtir aí a gameplay, só esperar carregar aqui Apertar o Play para gravar e já era Isso aí, um abraço a todos e vamos lá, vamos jogar PES Um abraço a todos e vamos lá, vamos lá, vamos lá Apertar o Play para gravar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Apertar o Play para gravar, vamos lá, vamos lá Apertar o Play para gravar, vamos lá, vamos lá Boa noite. Boa noite.